Muito bem, o auxílio que está realmente chegando num bom momento para tantas e tantas famílias, tantos e tantos trabalhadores, segmentos e a gente vem acompanhando aí. Olha, para conversar sobre esse assunto, até para entender se existe uma movimentação para estender aí um pouco mais os valores, as parcelas para essa turma, a gente vai chamar agora ao vivo o senador Everton, que está com a gente aqui, conversa agora com a gente. Muito boa tarde, senador, seja muito bem-vindo. A gente acabou de mostrar aqui duas reportagens dando conta da realidade dos trabalhadores aqui na região metropolitana e lá na região Tocantina sobre o auxílio emergencial. Senador, quero começar esse nosso bate-papo lhe perguntando se existe ali alguma movimentação expectativa para estender um pouco mais esse auxílio. Boa tarde, Kate, boa tarde a todos os telespectadores do programa Hora D. existe essa expectativa, existe já esse diálogo entre os líderes do Congresso Nacional para que nós possamos pensar na construção de um novo plano emergencial de apoio a todos os profissionais liberais, autônomos, trabalhadores que estão afetados com a crise do Covid-19. Vale lembrar que logo quando chegou esse projeto no Congresso Nacional, a primeira mensagem do governo era que o auxílio fosse no valor de R$ 200. E depois de muita luta, nós conseguimos, todo o Congresso Nacional, a bancada na Câmara, aqui no Senado, conseguiu o acordo para que fosse para R$ 600 no período de três meses. Nós já estamos na fase da segunda parcela desse benefício e, infelizmente, nós não temos ainda prazo para passar essa pandemia e esse período crítico aonde muitos profissionais estão aí afetados. Então, há sim essa possibilidade. O governo fala de novo em devolver R$ 200, em ser R$ 200. E nós, claro, vamos resistir, até porque a gente sabe que com R$ 200 ninguém consegue sobreviver. Aliás, com R$ 600 não consegue, imagine com R$ 200. E nós estaremos aqui, Kate, brigando para que, enquanto continue esse estado de guerra que nós estamos vivendo em combate ao coronavírus, o Estado brasileiro dê o mínimo de condições para os empreendedores, para as micro, pequenas empresas e para os trabalhadores para que eles possam atravessar, diminuindo essa dor e a perca que todos estão tendo. Senador, por falar neste travamento constante aí dessa batalha em prol desses trabalhadores, das pessoas que precisam, inclusive, de auxílio nesse momento, mais uma grande vitória, inclusive, que dá conta aí de todos os brasileiros e, claro, que de forma especial nós, maranhenses. Afinal de contas, nós temos o senhor por lá no Senado. E aí, exatamente, trazendo aí uma discussão que a gente já vinha conversado aqui, que é a vitória nesse corte de energia elétrica, que agora existe a proibição antes, ali durante o fim de semana e também feriados. Olha, eu estou muito, debaixo de tanta notícia triste e difícil, eu te confesso que eu fiquei muito feliz essa semana, Kate, porque é um projeto de minha autoria e, graças a Deus e ao apoio da bancada federal, tanto no Senado quanto na Câmara, deu certo. Foi votado aqui no final do ano no Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados, eles votaram na quinta-feira passada o nosso projeto, sofreu algumas modificações e, segunda-feira, nós conseguimos incluir em pauta e votamos o projeto aqui no Senado Federal. Então, só falta agora o presidente da República sancionar o projeto para ele já virar lei imediatamente. Então, a partir de agora, quando for sancionado, eu vou aqui avisar com exclusividade, dar essa notícia aqui para os telespectadores do HoraD, a partir do sancionamento do presidente, da lei que nós aprovamos, fica proibido operadoras de energia elétrica e também os fornecedores de água no caso de serviços essenciais, interromperem os serviços vésperas de feriado e vésperas de final de semana. O que eu disse muito isso na campanha e agora na hora do debate? É uma tremenda de uma humilhação e de falta de qualquer tipo de humanismo e de consideração o dono de uma empresa que fornece energia elétrica chegar na casa do cidadão cinco horas da tarde numa sexta-feira e cortar a energia lá dessa pessoa e ir embora. Essa pessoa já deixou a conta atrasada porque ela não teve dinheiro para pagar e não porque ela não quer, óbvio. E aí, como é que ela vai fazer para levantar esse dinheiro no outro dia que não é um dia útil, dia de sábado, banco fechado, aí para mandar pagar até ele religar, ele passa o final de semana sem energia, ou seja, se tiver lá com uma carne no freezer, com alguma comida perecível, se tiver com um idoso que precisa fazer uma nebulização, uma criança, enfim, tira a dignidade além da humilhação que essas pessoas passavam. Então, agora, vai ficar proibido dia de sexta-feira a equipe de corte ir na casa do cidadão, tirar o serviço dele, vai ter que ser de segunda a quinta e se o periado for, por exemplo, na terça-feira, fica proibido a equipe ir na segunda-feira. Com isso, vai dar tempo para que o cidadão tenha condição de levantar o seu dinheirinho, pagar e pedir a religação. A outra coisa importante é que, a partir de agora também, com o projeto sancionado virando lei, fica obrigado, no caso aí do Maranhão, a SEMA e a CAEMA, vai ter que notificar o usuário, dizer, olha, Kate, você está com a conta atrasada e tal dia a equipe do corte está passando aí. Ou seja, você ainda tem tempo de se organizar, levantar o dinheiro emprestado, tentar conseguir ir com um parente, com um amigo ou um bico e levantar o dinheiro e pagar. Ou seja, você vai dar mais condições de dignidade no momento difícil desse que todos estão vivendo. E essa regra são para todos. É para comerciante, é para residência, é para todos que têm contratos com essas operadoras de fornecimento de serviço essencial. Agora, senador, a gente fica observando aqui diversos movimentos em prol, como eu disse ainda há pouco, que eu gosto de reinterar, em prol desse trabalhador que já está sofrido nesse tempo. Queria agora levantar uma outra situação, e que é também a gente vem chamando a atenção dos nossos estudantes. Esse impasse, agora a gente tem a expectativa aí de um adiamento concreto do Enem, mas na contramão disso, você ainda tem que ficar lidando com outras informações, certas confusões em nível nacional. Por exemplo, agora a última, o Senado precisou convocar o ministro da Educação para poder dar esclarecimento de certas falas, e aí que vai sim de encontro a segmentos importantes do nosso país. E aqui eu quero chamar a atenção mais uma vez do respeito que precisa haver. A gente já está num momento muito difícil, muito conturbado, onde tem que se dar as mãos, numa corrente, não criar certos problemas para que dificuldades sejam criadas e a gente ter mais problemas. Olha, sem dúvida nenhuma, o ministro da Educação tem se saído como um tremendo de um fanfarrão, uma pessoa que não tem nenhum tipo de altura envergadora para sentar numa cadeira tão importante que é a cadeira que promove as políticas públicas da educação. Infelizmente, nós temos que conviver com esse tipo ainda de pessoas que acham que o pensamento deles tem que ser um pensamento único. Eles não conseguem conversar e nem discutir com quem converge com as suas ideias ou diverge das suas ideias. Então, o ministro foi muito infeliz naquelas falas onde ele diz que todos os ministros tinham que ser presos, que todo mundo tinha que ser preso, como se ele e a sua tropa miliciana fosse a dona da verdade e simplesmente deveriam impor o que eles querem. O que eu fico mais triste ainda, não só... A gente teve que convocar, e eu era o presidente da sessão naquele dia, tomei essa decisão sem nenhum tipo de problema, com toda tranquilidade, mas com muita tristeza aqui, porque numa reunião ministerial debaixo de uma crise, como a gente está vivendo com o coronavírus, tudo você viu naquela reunião, menos a preocupação dos ministros e do presidente com o povo para saber como que iríamos enfrentar esse momento difícil, que as pessoas estão perdendo seu emprego, que os comércios estão fechados e que, infelizmente, muita gente está morrendo. Nenhuma solidariedade. Eles tratando isso como simplesmente um evento normal. São pessoas fora da caixinha, fora do normal, e que a gente tem que ter, sim, indignação para poder reagir. Senão, nós já começaremos perdendo essa luta, porque a nossa luta é uma luta legítima, é a luta em favor e em defesa intransigente da democracia. Precisamos construir nessa direção para que a gente possa avançar para consolidar ainda mais, Kate, as conquistas que o nosso Estado brasileiro, que o Estado Democrático de Direito se impõe. Agora, senador, está chegando aqui algumas perguntas e é até perfeitamente normal, pessoal querendo saber da sua saúde, né, porque há alguns dias atrás, algumas pessoas comentando, né, sobre uma possibilidade do senhor ter testado positivo ou não aí. Claro que está na linha de frente, está trabalhando, está participando das sessões remotas. E aí, queria que o senhor pudesse, então, levar essa fala oficial à população do Maranhão. Ok, eu te fiz, o Senado Federal, e aqui no GDF, é feito sempre quando tem algum servidor ou algum parlamentar que tenha tido contato com alguém que testou positivo para o Covid, é recomendado que se faça o exame para ter a certeza se foi contraído ou não. Então, os 23 servidores do Prodazen, aqui do Senado Federal, que estão ajudando a organizar as sessões remotas, todos fizeram exames, os senadores, eu e o presidente Davi, que já tinha testado antes positivo, mas por precaução ele tem feito, nós estamos sempre a cada 15 dias fazendo esses exames. Então, na última quinta-feira, nós realizamos três tipos de exames, o teste rápido, o PCR e o sorológico, para justamente ter essa certeza de que estão todos seguros, podendo trabalhar e coordenar os trabalhos aqui no Senado Federal. E voltar para casa também, né, senador? Voltar para casa também, afinal de contas, todo mundo está ali, esposos, filhos, e tem que preservar todo mundo, né? Eu fiz todos os exames, deu todos negativos e estamos aqui vigilantes. Ontem mesmo, na sessão, para você ter uma ideia, começou 4 horas da tarde e o presidente teve que se ausentar. E aí eu assumi a presidência da sessão 5h30 da tarde, ficamos até 9h30 da noite na sessão do Senado Federal, que avotamos três projetos importantíssimos. E um deles é justamente o apoio à agricultura familiar, que está prejudicadíssima nesse momento difícil. Então, eu quero mandar aqui um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, em nome da FETAM e da CONTAG, porque nós conseguimos ontem aprovar um projeto muito importante de apoio ao pequeno produtor, que agora vai para a Câmara dos Deputados e esperamos que eles possam também aprovar e em breve esse pacote de ajudas a essa comunidade importante, parcela importante da comunidade, da sociedade, possa estar aí também assegurada e apoiada pelo Estado brasileiro. Muito bem, senador. Queria lhe agradecer mais uma vez estar aqui com a gente ao vivo, nesse horário que é o horário do almoço, um horário importante onde todas as famílias estão em casa, quem não está em casa está descansando aí da sua atividade, mas está de olho aqui no nosso sistema de fusora. Muito obrigada e eu quero que o senhor retorne aí, né, com outras ações e também resultados importantes para que essa população fique muito bem informada. Eu que agradeço, Kate, e me coloco à disposição. No dia de ontem, anteontem, eu dei entrada num projeto de lei onde nós vamos tipificar e poder aumentar até em dois terços a pena para quem agride jornalista e comete crime contra jornalista. Opa! Maravilha! Nós não podemos aqui admitir, em hipótese nenhuma, que a imprensa no Brasil seja calada. O grupo da Folha e do Globo proibiram, acabaram a cobertura no Palácio da Alvorada dos seus jornalistas que estavam se sentindo inseguros, justamente por tentativas isoladas de pessoas que beiram o fascismo. Essas pessoas não vão nos calar, nós temos que reagir, o Estado Democrático de Direito tem que ser mantido e vamos lutar para que não só a imprensa esteja livre para trabalhar, como também todo cidadão tem o direito de discordar. É assim que funciona na democracia e é assim que nós vamos, com certeza, lutar para que continue. Muito bem, Thay, o senador, lamentável isso, né, senador? Mas, enfim, a gente vai seguir acompanhando aqui, que bom que existem discussões voltadas, de fato, ao estabelecimento desse Estado Democrático de Direito. Muito obrigada mais uma vez, tá, senador? Retorna aqui com a gente sempre que o senhor tiver informações, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos. E aí